Vamos ver aqui, qual a diferença de conhecimento que se espera de um júnior para um estagiário? É mais ou menos aquilo que eu falei, depende. Eu acho que a diferença não está no nível de conhecimento, eu acho que a diferença está mais saber onde, em quanto que a empresa quer pagar. Eu acho que quando a empresa quer pagar pouco, ela vai contratar um estagiário. Ela vai ver se o cara é bom ou se não é para passar ele para o júnior. Eu acho que é mais um sistema de seleção, até de proteção para a empresa, porque o estagiário, você sabe que não precisa efetivar um período de pelo menos uns três ou seis meses que a empresa não precisa firmar o contrato, então ela fica livre, vamos dizer assim, para lidar com aquele camarada e mandar embora a hora que quiser. Então, eu acho que você pode entrar na empresa como estagiário, mesmo tendo conhecimento a mais, mas porque a empresa quer te avaliar primeiro, não quer se comprometer. Então, eu não sei se tem muita diferença de conhecimento. Eu vou tentar pensar do meu ponto de vista. Vamos dizer que eu abrisse uma empresa de programação, porque eu estou com uma demanda muito grande, não estou dando conta, preciso montar uma equipe. Como que eu faria? Não sei se esse é o pensamento de todo empresário da programação ou não, mas como é que eu faria? Eu só contrataria estagiário. Só contrataria estagiário. E, de preferência, sim. Supondo que eu fosse um grande empresário para contratar vários uma vez, eu contrataria esses três estagiários. O melhor fica, os outros dois vão embora e contratam mais dois, ou mais três. E assim fazendo até ter equipe. E com o tempo eu ia passando, para júnior, para pleno, para sênior. Aí vamos supor que um determinado ponto da empresa tenha uma equipe ali bem qualificada, tenha ali meus cinco programadores, uma empresa modesta, cinco desenvolvedores excelentes, não sei o que e tal. Mas os caras são muito bons de serviço, são muito bons programadores, e não dá para ficar deixando os caras perder tempo fazendo tela. Tá bom, contrata um estagiário só para esse tipo de serviço mais simples. Se ele for muito bom de serviço, se tiver vaga na empresa, ele fica. Se não, depois de ter, você manda ele embora. É só para fazer aquele serviço. Existe muito isso, pessoal. Existem serviços na empresa, na área de programação, que são serviços mais simples de se fazer. Na área de desktop, fazer tela é a coisa mais fácil que tem. Você montar a tela, jogar ali os componentes de edição, de não sei o que e tal, que pede isso, pede aquilo, é mais fácil que tem. Difícil é implementar. Difícil não, né? É mais complexo, é implementar as regras de negócio, que normalmente fica no back-end, hoje seria mais ou menos isso, né? Então, você pegar um programador sênior, que ganha bem dentro ali da faixa dele de programador, para perder tempo fazendo tela, contrata um estagiário, bota um júnior para fazer isso, entendeu? E assim vai.